Vamos chamar o vídeo do Bolsonaro, presidente da república, ele disse que o ex-presidente Lula quer seguir a orientação da China, teria que acabar com a CLT. Vamos ver esse vídeo, pode rodar. Quando o pessoal gritou aqui por denário a gasolina. O que acontece no momento? Nós levantamos a discussão de imposto no Brasil. Os governadores têm sua autonomia para o ICMS, assim como têm autonomia para outros impostos. E em meu governo, nenhum imposto foi aumentado. E dizer a vocês que a questão do ICMS, o que nós precisamos, e o projeto está dentro da Câmara, e ontem eu conversei na viagem que fiz para Lagoas com o presidente Arthur Lira, e ele discursou num dado momento, dizendo que colocaria em votação o projeto hoje ou amanhã. O que diz esse projeto sobre o ICMS? Diz que o valor do mesmo não será mais um percentual, e sim um valor fixo, que poderá ser arbitrado pelo respectivo governador. Assim sendo, nós não estamos interferindo no ICMS. Afinal de contas, isso não é competência minha. Mas cada Estado, ao fixar o valor, vocês poderão comparar esse valor com o valor do imposto federal, bem como da margem de lucro do dono do posto, bem como no valor do transporte. E vocês poderão saber, então, onde é a causa da gasolina, do dízio ou do etanol estar no valor atual. Não queremos aqui fazer uma briga com governadores, muito pelo contrário. Nós queremos cada vez mais nos entendermos e trabalharmos para o bem de todos vocês. Os impostos federais, na gasolina, no dízio e no álcool, são exatamente os mesmos valores daquele quando assumir a presidência da República, 1º de janeiro de 2019. Ok, Zezinho, pode falar. Olha, eu vou dizer o seguinte, olha, voltou as lombadas eletrônicas, voltou e o UF subiu, quer dizer, a carga tributária subindo, agora ele quer jogar esse abacaxi para os governadores. Isso é falta o seguinte, não ter pauta, não ter pauta para o Brasil. Pelo amor de Deus, presidente, você tem uma equipe boa, chama o Paulo Guedes. Agora, sabe o que o presidente vai, daqui a pouco, sabe por que ele vai querer? Porque o Paulo Guedes, ele já tem a solução para quatro anos. E o Brasil, daqui a dez anos, ele quer privatizar tudo, ele vai fazer um concurso para a frentista de postos, que ele vai colocar posto de gasolina, ele vai fazer o concurso para o cara vender botijão, vai fazer o concurso para o cara vender, vai tirar o empresariado. Ele vai quebrar o empresariado, porque ele não quer que o empresário tenha margem de lucro. Vai fazer um concurso, o governo vai vender tudo. Vai vender gás, gasolina, açougue. Mas aí ele vira comunista. Não, mas é o que ele... É o que ele está dizendo, que é metade do preço, não tem um pão, uma pauta e... Pelo amor de Deus. Eu sempre disse que o Bolsonaro era comunista. Primeiro que foi o cara que mais deu auxílio, em termos de valor, né? É a atitude de governo comunista. Você consegue governar como esse país, me diz? Se você coloca tudo que você coloca... Coloca, tem alguém que derruba. As lombadas eletrônicas foram derrubadas. E aí? I.O.F. Aí você coloca... I.O.F. Você coloca o... I.O.F. Até hoje a questão do tributário está aí. I.O.F. Meu Deus. I.O.F. Não, o I.O.F. agora para ajudar o Bolsa Família, precisa tirar de algum lugar. O que acontece, gente? Tudo que o governo tenta fazer, tem alguém que derruba. Você quer saber uma coisa que todos nós sabemos? Você vota em um, quem governa é outro. O Brasil é assim. Uma coisa que eu concordo com o Buiu é, esse, infelizmente, o monopólio. Se não mudar, nós vamos continuar atrasando o país daqui muitos e muitos anos. Mas, Josinelli, nós temos que mudar a questão econômica do Poço Piranga Paulo Guedes e mudar o presidente também. Um presidente que vem falar, faz um samba do crioulo doido, um balaio de gato aí, explica e não justifica. O cara que confunde alíquota, alíquota de ICMS com valor, ele falou, o valor do ICMS foi o mesmo, quando eu entrei no meu governo. Porra, mas você botar alíquota é diferente, alíquota de 10% realmente não mudou o valor da alíquota. Mas a alíquota do real de um real é uma coisa, a alíquota de um dólar mesmo é outra coisa. A economia dolarizou. Então, vamos lá.